O Fundo Monetário Internacional reviu em baixa a previsão do crescimento mundial em 2018 para 3,7% devido ao aumento das taxas de juros e à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. A guerra comercial, as taxas alfandegárias não são úteis globalmente e têm consequências negativas para o crescimento. Mantemos esta visão e esperamos que a razão prevaleça. O FMI estima que a tensão comercial com a China afeta o crescimento norte-americano no próximo ano, devendo cair nove décimas para 1,6%.